Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês compras que eu fiz Coisas que só tem aqui nos Estados Unidos e não tem no Brasil A maioria das coisas aqui eu tenho certeza que não tem no Brasil, por isso que eu comprei Mas tem algumas coisas aqui, umas coisas e outras que eu acho que tem Mas mesmo assim eu comprei para poder testar, sabe? Enfim, gente, não vou ficar enrolando para o vídeo não ficar muito grande Porque eu comprei muita coisa aqui para poder experimentar, acho que eu nem vou experimentar tudo Mas enfim, gente, foram quatro bolsas Não dá para levantar Foram quatro bolsas Comprei tudo lá na Stock Shop Ai gente, está aqui na bolsa Enfim, gente, está tudo aqui, vocês viram aqui Eu comprei várias coisas, biscoito, doce, acho que comprei chocolate também, refrigerante Enfim, peguei aqui uma garrafinha de água para ele tirar o rosto da boca, né? Do que eu vou levar e dando água lá para ele tirar o rosto da boca Tudo que eu comprei aqui eu não experimentei nada até hoje A não ser esse picolé aqui que eu vou mostrar para vocês Esse picolé é perfeito, eu indico muito vocês a comprarem Se vocês vierem aqui para os Estados Unidos Ele é muito bom, gente, é esse aqui Nem sei quantos dólares ele foi, acho que ele foi em quatro dólares Enfim, só esse picolé aqui, gente, que eu não vou comer Porque eu já sei o sabor dele, eu comprei só porque dá vontade de comer ele mesmo Por isso que eu comprei, mas ele é muito gostoso, na moral Ó, eu também comprei essa pizza aqui que eu não vou fazer agora Porque tem pizza no Brasil, então eu não vou fazer Mas eu comprei para poder experimentar Ele é dessa marca aqui E é isso, o resto eu vou tudo experimentar com vocês aqui agora Vou começar pelos biscoitos Comprei esse daqui, que vem esse de sabores aqui Não tem nenhum desse no Brasil Creio eu que não tem Esse aqui foi o único que eu já provei Eu gostei dele um pouquinho Mas o que eu vou provar com vocês vai ser esse daqui Vai ser esse daqui Vou abrir aqui essa caixinha Essa caixinha aqui vai em 18 negocinhos, 8 biscoitinhos É... 3 de cada Tem 4 de 1, 2, 1, enfim Eu vou provar... Eles são tudo assim, mas por mim Vou provar esse daqui Vou sortear, vou sortear Saiu esse daqui Saiu esse Então eu vou provar esse daqui Essa é a leite de cheddar e sour cream Não sei se é sour cream Esse aqui é queijo e alguma coisa Tem que provar Ela é da leite Senão eu vou provar Essa leite de doritos Não vai ficar um leite gigante Mas eu vou provar esse daqui Ele é assim Esse... Cor de Doritos Cor e sabor Não Eu não gosto muito de Doritos Não sou muito forte Esse daqui é gostosinho Até melhor que o Doritos Gente, não é tão... Sabe? Gostei também Gostei Agora Eu vou provar Esse refrigerante aqui Ó Eu comprei esse pack aqui Eu não sei do que que ele é, gente Eu só peguei Nossa, eu não faço a menor ideia do que que ele é Vou pegar um aqui Vou tirar um aqui E vou provar Um leite que tá pedindo Acho que é de limão Não sei, gente Não sei Deve ser ruim porque Tá quente Tá quente não, tá Não tá gelado Mas eu vou provar Ó É esse aqui Nunca vi no Brasil também Esse aqui também eu nunca vi Esse que eu comprei Gente, é gostosinho Gostei Gostei desse negócio desse refrigerante M... M... T... N... D... Sei lá Gostosinho Por enquanto tá os dois aprovados O biscoito E o refrigerante Bora, bora Com um doce Vou provar esse doce aqui Esse doce aqui é da... Trolli? Trolli Ó É tipo essas balas finas que tem Só que esse é de... Uma marca diferente, né Aí eu comprei Vou pegar esse pra me mandar Abriu um mó rumbão aqui Você tem que ver Hum Cheiro é bom Pois é, hein Gostei Tirar uma daqui Peguei essa... Rosa com azul Só coisa boa Por enquanto Gostei também Hum Gente, muito gostoso Tem essa... Essa fina aqui, né Fino É melhor que o fino Eu achei Por não perder açúcar Na franja de açúcar Gostei, gente Tudo que eu mostrei até agora Indica pra vocês a comprar Mas não sei a pizza Se eu não prover ela ainda Tipo colher O guaraná Biscoito E você trolhe aqui Gostei Vamos agora Pro quê? Ó Comprei também Esses Quatro negocinho aqui De... Esse é chocolate Proper Esse é tipo um... Pimento Mas esse eu não vou provar Porque esse já queira daria Por mais que o gosto Possa ser diferente Eu não vou provar Esse daqui De super remédio E esse eu não sei o que que é Rai Boom De arco-íris Não sei Vou provar esse daqui De chocolate Porque meu irmão Falou que é bom Então Eu peguei E vou provar Ó Bem assim Bem na caixa mesmo A deuda É É É gostosinho Pode Pode Gostei também Nada ruim Por enquanto Se eu podia não ficar tão grande Eu volto Eu provo esses dois aqui Ou faço parte dois Não é De ir provando coisas diferentes Bora agora Pra Essa Primrose Primrose Aqui Eu sei que tem primrose no Brasil De Da tradicional E uma outra aí Só que Essa daqui Eu nunca vi Essa pelo menos eu nunca vi Essa aqui eu também nunca vi Mas foi meu irmão que Quis pegar Não sei do que que é também Tá aqui tem escrito natural Só que Muda só Que é do Minecraft Vai despegar Mas essa daqui De barbecue Eu nunca vi Então eu vou provar ela Nossa vai ser muito bom Fringles é gostosinho Vamos provar essa daqui Tudo de barbecue é bom Gente né Aquele Meio docinho O cheiro é bom O cheiro de barbecue já é bom Esperando a mais Não é ruim Eu gostei de ser Não Mas eu esperava mais Esse aqui é gostoso E lá Deve ficar quente Bora Para Esse negócio aqui Que no vídeo Eu acho que eu gravei para vocês Ou foi Não sei Inclusive vamos seguir no Insta Porque vocês que deram ideias De gravar esse vídeo aqui Especializando coisas diferentes Daqui dos Estados Unidos Então Vai me seguir no Insta Porque lá eu estou sempre pedindo ideias De nós De poder gravar Vídeos aqui para vocês Comprei Esse daqui Porque meu pai falou Num vídeo Não foi de Insta Não lembro E é bom Porque é de pimenta Eu odeio pimenta Mas eu Comprei Para poder provar E testar com vocês Isso é bom Cheiro de pimenta Pura Nossa Mano Meu pai vai se amarrar Olha o tamanho disso Gente Ele é duro da minha cabeça Tá vendo É duro da minha cabeça Gente Tem cheiro muito forte De pimenta Nossa senhora Mano Olha a cor disso Olha a cor disso Gente Ai não Tão um negócio Né não Gente Que isso Como é que eu não vou conseguir Comer isso E não se cagar Nossa Eu mordi A Angua Fica pintada NÃO Começa a arder a garganta Horrível Gente Tá escrito aqui no pacote Que ele é Que ele é novo Ó Não gostei Mas é meu gosto Né É É muito apimentado Eu não gosto de pimentar Eu vou provar esse monstro aqui Que eu nunca vi também No Brasil eu nunca vi Dessa cor, meu irmão nunca viu Por isso que ele colocaram pra me comprar Esse aqui, branco Eu nunca vi, se existia no Brasil Foi mal, gente, mas também nunca provei Então eu vou provar agora Esse bagulho tá na boa, né? A boa tá na boa Tinha que deixar de casear açúcar É bom Eu gostei Não é tão bom Como se diz, joatinho Eu gostei Gente, tem outras coisas aqui também que eu comprei Só que eu não vou mostrar nesse vídeo porque vai ficar muito grande Já tá um vídeo de mais de 10 minutos Que eu tô vendo aqui no clonômetrozinho Então se vocês quiserem parte 2, vocês comentam aqui embaixo Pra eu poder comprar outras coisas E já comer essas coisas que já tá aqui também Tem várias outras coisas aqui Tem várias coisas aqui Tem várias coisas, só que eu não vou mostrar nesse vídeo Porque ele já tá muito grande Menchinha, me sigam no Insta Que vocês vão me dar ideias de vídeos novos Lá pelo Insta, tá? Eu tô sempre pedindo ideias lá no Insta Curta bastante esse vídeo aqui pra chegar no máximo de pessoas possíveis Eu ganhar dinheiro E trazer mais vídeos assim pra vocês Porque pra comprar isso aqui Precisa de quê? Do letras Entendeu? Então curta bastante esse vídeo Manda pra outras pessoas E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo